Música Sejam todos bem-vindos a AndiTV. A conversa de hoje é sobre tênis de mesa. Por isso, tenho aqui do meu lado direito o presidente da Federação Nacional de Tênis de Mesa. E deste lado, Abílio Cruz, que é um senhor de muitos ofícios. Além de ser formador, ele é também treinador da Federação Internacional de Tênis de Mesa. Sejam os dois bem-vindos ao estúdio da AndiTV. Obrigado. Bem, eu vou começar com o senhor Abílio Cruz. Quem é o senhor Abílio Cruz? O que faz? Sou profissional de desporto. Sou professor. Trabalho especificamente na área de tênis de mesa, que é uma modalidade olímpica. E a minha vida de há uns anos a esta parte é exclusivamente trabalhar com tênis de mesa em vários países do mundo. E como tal, desta vez, calhou vir a Santo Meio Príncipe, com muito agrado, que aqui estou, justamente para ensinar e para pôr a funcionar a Federação de Tênis de Mesa de Santo Meio Príncipe, para dar a possibilidade de os alunos jovens e menos jovens praticarem um desporto, que é o desporto do século XXI, tênis de mesa. Ok, muito obrigada. Senhor Fosique de Espírito Santo, tênis de mesa vem agora para Santo Meio Príncipe, através de si, que fundou uma federação. Fale-nos um pouco dessa federação, há quanto tempo é que ela existe? Ok. Bom dia, bom dia telespectadores. Tênis de mesa iniciou com vontade de 12 ou 13 elementos. A partida, inicialmente, tinha o senhor chamado Angélico, que teve essa iniciativa e, tendo em consideração, como já conhecia a modalidade em Portugal, abracei o projeto junto com o senhor Angélico e nós levámos isso a cabo. Posteriormente, o senhor Angélico foi forçadamente afastar-se, tendo em consideração a incompatibilidade e a função que o senhor desempenha atualmente na direção dos portos. Então, com muita dificuldade, fui obrigado a abraçar. Eu abracei o projeto, levei em diante. Inicialmente, tinha o processo administrativo que tinha que se fazer, que é para a legalização da federação. Posteriormente, a composição do órgão social foi com muita determinação, muito trabalho, muito querer que, hoje em dia, nós temos a nossa federação. A nossa federação, finalmente, os alcerços já foram construídos. Nós temos, hoje em dia, que era o essencial, o nosso foco era a formação e, graças a Deus, com muita luta, com o apoio do Comitê Olímpico Nacional, junto à Solidariedade Olímpica e ITTF, que é a Federação Internacional de Tênis de Mesa, hoje conseguimos realizar o nosso primeiro objetivo, que era a formação. E, portanto, como o objetivo, como o projeto foi inicialmente para as escolas, nós fizemos, em primeira questão, formar os professores de educação física para, claro, levar conhecimentos da prática de tênis de mesa, as regras de tênis de mesa às escolas. Porque nós queremos, realmente, nesse momento, para que os professores de educação física possam ter conhecimento da educação de tênis de mesa, que é para passar para os alunos. E, futuramente, esses professores, se estiverem interessados em serem treinadores de tênis de mesa, há um processo que eles terão que procurar, que é o termo de formação, porque essa formação é uma formação contínua e eles terão uma formação virtual, o termo que se chama formação de correspondência, junto com o formador, tendo em consideração que todos esses professores já têm um book, um livro, que é para dar continuação do curso? Sim, senhor Kuzik, falou há pouco que o primeiro objetivo da Federação de Tênis de Mesa já está, sim, concluído. Quais são os outros objetivos desta Federação? O que vai andar em paralelo é descobrimento de novos atletas. Precisamos ter atletas capazes para representar o nosso país no campeonato do mundo, nos Jogos Olímpicos, mesmo no campeonato da CPLP. Portanto, este é o nosso próximo passo atualmente. Muito obrigada. Voltando agora para o senhor Abelho Cruz, o que diferencia o tênis de mesa de outras modalidades desportivas? O tênis de mesa é aquilo que nós podemos chamar o xadrez com movimento. É um jogo essencialmente mental. O tênis de mesa, para além de exigir um esforço físico, exige também um esforço mental. Dado que a bola pesa, não chega a 3 gramas, e atinge velocidades de 180 km por hora em cima da mesa. Ou seja, que os reflexos, é o principal, o que se questiona, é os reflexos, o poder de reflexo. Então, ajuda a desenvolver muito, principalmente, o poder do raciocínio. Está provado, inclusive hoje, que em algum tipo de doenças, o tênis de mesa, é muito positivo praticá-lo, na medida em que, ao fazer funcionar o cérebro e também a parte biomecânica, complementa uma série de atitudes físicas e mentais que são úteis na vida, no dia-a-dia. Diz-se também que o tênis de mesa é um desporto, digamos, de inclusão. Porquê? Justamente por isso, porque o nosso desporto, a nossa Federação Internacional, no aspecto de inclusão, não marginaliza ninguém. Ou seja, para nós, não há deficientes. Os deficientes estão totalmente integrados, com as mesmas regras, com o mesmo regulamento. Ou seja, que uma pessoa que não tem um abraço ou que não tem uma perna, tem as mesmas condições de poder praticar em paridade o tênis de mesa. E a inclusão é justamente nesse aspecto. Nós temos 11 classes, desde a classe em cadeira de rodas, desde a classe em cadeira de rodas, até pessoas amputadas, sem pernas, sem braços, que jogam, praticam o tênis de mesa, segundo a sua adaptabilidade, mas sempre com as mesmas regras e com os mesmos regulamentos. Ou seja, aí está a inclusão, não há exclusão absolutamente nenhuma. É esse o nosso slogan de inclusão. Tênis de mesa é um desporto, é uma família. Muito obrigada. Voltando agora, mais uma vez, para o senhor Puzic, tinha dito anteriormente que a ambição agora é levar o tênis de mesa a competições internacionais. Além dos professores que foram agora formados com o intuito de divulgar esta modalidade, temos também jovens que não são professores e que praticam esta modalidade no país, junto à federação. Certo, temos. Naturalmente, temos quatro jovens que sempre praticam tênis de mesa em conjunto. Ou seja, inicialmente praticava tênis de mesa comigo, em minha casa. E, portanto, são os potenciais candidatos a ser os nossos atletas, porque, atualmente, são os que partem em frente, partem em frente dos outros, porque já têm prática, já têm técnica e, com a formação que acabou de receber, já têm, digamos, conhecimentos, todos os tipos de conhecimento que é para praticar tênis de mesa. E, com essa nossa política que vamos levar atualmente, que é para o descobrimento de novos atletas, nós acreditamos que esses jovens estão à frente e terão todas as possibilidades de seguir, né? seguir junto com a federação e, para, obviamente, no futuro, apresentar o santo também. E salientar também que, no próximo ano, haverá campeonato do mundo de tênis de mesa e o tênis de mesa quer representar. Mas, quando dizem representar, não é representar com atletas. Só uma representatividade da federação que possa estar presente, porque é neste momento que se desenrola tudo. Os acordos, novos acordos, os novos desafios, a reconhecimento do nosso desafio, aliás, das nossas necessidades. Portanto, nesse sentido, nós vamos fazer todos os possíveis que haja alguém da nossa representatividade nesse campeonato do mundo. Ok. Muito obrigada. Sr. Abílio Cruz, numa entrevista comigo, tinha dito que o tênis de mesa é uma modalidade barata e olímpica. A nível de santo meio-príncipe, o que é que precisa ser feito para que esta modalidade seja, digamos, projetada? Para já é necessário um espaço. Um espaço e são necessárias mesas. As mesas vêm a caminho. Depois é criar o espaço. Depois de criar o espaço é massificar. Todas as crianças de ambos os sexos, das escolas primárias e secundárias, podem experimentar. E creio que ficarão algumas delas engaixadas, ficarão algumas delas a gostar do tênis de mesa. Porque o tênis de mesa é um desporto muito bonito para ver, mas é muito mais bonito para praticar. As pessoas que praticam o tênis de mesa sentem uma satisfação do seu ego, sentem-se, como direi, ao fim do dia, bastante tranquilas, porque se alguma vez experimentou, os telovintes que estão a ver o programa, quase todos jogaram ping-pong. Ping-pong é o princípio do tênis de mesa. O tênis de mesa é só a perfeição do ping-pong. Mas, de resto, o princípio é o mesmo. Uma raquete, bola, mesa, e, a partir daí, horas e horas e horas e horas, como em qualquer desporto, como em qualquer profissão na vida. Ok, muito obrigada. Sr. Pozic Santos. Santo, do Espírito Santo. Pozic do Espírito Santo. Sim, Sr. Pozic. Tinha dito há pouco que a Federação de Tênis de Mesa tem quatro atletas. Como é o treino desses atletas? Onde é que eles treinam? O que é que são oferecidos a eles? Diga-nos a rotina desses atletas. São quatro dos estudantes. Um já na Universidade, os outros três no Liceo Nacional. São os miúdos que eu descobri desde o início, quando tivemos a fundar a Federação, e os miúdos praticavam, engraçado, que praticavam tênis de campo. Aquilo tênis, quando digo tênis de campo, aqueles distantes, que não têm mesa. Posteriormente, os miúdos, quando tiveram contato com a mesa, que é o tênis de mesa, viam que era uma coisa engraçada, e engajaram-se com isso. E engajaram-se com isso a tal nível que, hoje em dia, eles até nem querem praticar tênis de campo. Estavam mais engajados com o tênis de mesa. E com esta formação que tiveram agora, mais apaixonados ainda tornaram. Portanto, como eu digo, nós, nesse momento, temos todas as condições para seguir. É verdade que estamos a precisar de materiais, que são raquetes, bolas, essencialmente a mesa, mas tudo leva a crer, e com o trabalho, a dedicação e o esforço que todo esse elenco da Federação está empiado nesse sentido, acho que vamos conseguir. Mas como é que a Federação consegue sobreviver? Recebe algum apoio, alguma ajuda? Como é que ela consegue manter-se? Como estava nessa fase hebrionária, é óbvio que nós não temos, nesse momento, nenhum apoio. Mas estamos estruturados nesse sentido, porque nós sabemos e conhecemos os programas da Solidariedade Olímpica, do ITTF, onde existem fundos para tal. Então, junto ao projeto que vamos criar, é que vamos conseguir ir à busca desse financiamento, porque é para implementar os nossos futuros projetos. Muito obrigada. Sr. Abelio Cruz, voltando assim novamente, passou oito dias com professores de educação física e também com os atletas de tênis de mesa a nível nacional. Com a sua vasta experiência neste ramo, o que é que consegue ver dessas pessoas que participaram da formação? Há talento a nível de tênis? Sim, a nível dos professores, do curso, que não terminou, embora nestes oito dias foram oito dias iniciais, mas continuamos a prorrogar com visitas às escolas, com apoio aos professores e com a visualização dos próprios atletas, que o Sr. Presidente e os restantes membros da direcção da Federação têm feito o favor de me indicar, deu para ver que, tanto no aspecto dos professores de educação física, posso-lhe revelar, no final do curso foi preenchido um documento por eles, e esse documento revelou que mais de 90% gostaram da ação. Esses 90% querem continuar a ação. E esses mesmos 90% querem dar continuidade para, nas suas aulas, lecionar o tênis de mesa, desde que têm meios para isso. vejo potenciais, vou ser muito honesto, participaram 30%, se tivermos 50%, é ótimo, é mais que ótimo. E no aspecto dos atletas, muito boa vontade, mas falta de informação, não sabem, os coitados veem na televisão e o que veem, quer dizer, é pouco. Ou seja, era necessário trabalhar com eles mais atempadamente, mais profissionalmente, dar-lhes mais capacitação técnica, física e mental para a prática do tênis de mesa. De qualquer forma, estes quatro atletas, eu vi, têm qualquer deles muito boa vontade, todos eles são inteligentes para aprender a modalidade, e são estes que têm a responsabilidade de trazer outros para, no futuro, o tênis de mesa ser também um desporto grande em São Tomé e Príncipe. Sr. Puziki Santo, a formação foi destinada aos professores de educação física, em parceria também com o Ministério da Educação. O tênis de mesa entrará na grelha curricular dos alunos na escola a partir deste momento nas escolas? Parecia no passado e talvez as pessoas poderiam dizer que era utopia, mas hoje em dia não. Hoje nós temos garantias, e com esta formação que há todas as possibilidades já em 2016 e 2017, com o projeto piloto, é bom salientar isso, que tênis de mesa possa entrar na grelha de educação física a nível nacional. Aproveitamos também para dizer que esta formação vem mesmo a criar, e vem mesmo a criar sobretudo para a região autônoma do Príncipe. isso porquê? Porque parece que não, a região autônoma do Príncipe em vários sentidos, e mais esta vem se concretizar, está um pé à frente de São Tomé. Eles, nesse momento, já têm, segundo a informação, duas mesas nas escolas. Ou seja, já praticam, mas não tinham conhecimento técnico, físico, mental sobre tênis de mesa. E com esta formação, as professoras que cá estiveram, que são elementos que o Ministério da Educação, junto à delegação do Príncipe, enviaram, já foram com conhecimentos mais do que adquiridos, e também levaram livros. A Federação fez questão de oferecer também cento e tal bolas, que é para eles começarem já a praticar em tênis de mesa. Portanto, acredito que com esta grilha, com esse projeto que nós temos junto ao Ministério da Educação, e também de salientar que houve engajamento do Ministério da Educação em implementar tênis de mesa nas escolas, porque a Federação poderia livremente optar por outras vias e não para a escola. Mas nós achamos que como membro de sociedade civil, sendo uma organização não governamental, nós também temos a responsabilidade com o país. E, sendo assim, nós achamos melhor que, uma vez que havia lacuna no Ministério da Educação, concretamente na Educação Física em termos de tênis de mesa, essa modalidade, nós achamos que melhor fôssemos por essa via para passar mensagens, passar mensagens, passar a formação. Isto ajuda porque isso vai ser duradouro. E com este processo acreditamos que é ali onde nós vamos realmente no futuro retirar os atletas. Porque os miúdos vão aprendido, vão engajar-se, vão acreditar e gostar daquilo e um dia querem dar um segmento. E dar segmento, obviamente, terá que ser por via Federação. E é dali que nós estamos a acreditar e estamos confiando que o nosso projeto tem futuro. Ok. Falando agora mais um pouco sobre a Federação, a Federação é composta por quantos membros, como é que está constituída o corpo diretivo da Federação e quanto tempo de mandato é que tem o presidente da Federação de Tênis? Ok. A Federação está constituída por quatro órgãos. Tem a direção, tem a Assembleia, tem o Conselho Fiscal e tem a direção do Conselho de Disciplinar. Portanto, nós temos um mandato de quatro anos. Perdão. e, obviamente, depois destes quatro anos haverá as eleições junto à nossa equipe. Vamos ver se lá, até lá, estamos ainda em condições de sermos reeleitos ou não. Mas, na altura, qualquer um que estiver interessado em candidatar-se, de acordo ao estatuto, cumprir as regras também que existem, estão à vontade. E quem quiser fazer parte da Federação, é só chegar à Federação como é que entra em contato convosco? Ótimo. Atualmente, qualquer cidadão, sendo ele jovem, adolescente, gordo, magro, deficiente ou não, estão completamente aptos e abertos para fazer parte da Federação. Como? É simplesmente contactar-nos. Qualquer membro da Federação, se tiver dificuldade, pode dirigir até comitê olímpico, comitê olímpico tem nossos contactos. Assim que contactar-nos, nós vamos abrir uma ficha dos membros e com o respectivo cartão e cumprir certos requisitos que diz o estatuto e, obviamente, que a pessoa em causa, além de ser membro, se tiver interessado também em praticá-lo, também está à vontade. Ok. Muito obrigada. Obrigado. Senhor Abílio Cruz, uma última questão. Se tivesse que dizer alguma coisa ao presidente da Federação de Tênis de Mesa em prol da Federação e do Tênis de Mesa em Santo Meio Príncipe, o que é que diria? Muito simples que continua a lutar pela modalidade, continua à procura de parceiros, parceiros como o Comitê Olímpico Nacional, como o governo, como a Federação Internacional, para levar a água ao moinho. Ou seja, terá que lutar muito, não é fácil. Santo Meio está no zero e partir do zero é difícil e como tal tem que ir buscar todas as boas vontades para conseguir impor a sua modalidade no meio das que já existem em Santo Meio Príncipe. Mas vale a pena porque será gratificante esta modalidade. É uma modalidade, como lhe disse no princípio, que não é cara e é uma modalidade que pode ser praticada por qualquer pessoa. Não tem um biotipo, qualquer pessoa pode praticar esta modalidade. E esta modalidade é saúde e uma população com saúde é sempre bem-vinda a qualquer país do mundo. Muito obrigada pela sua presença aqui no sul da liga. Obrigado, eu. Sr. Pozic, quer salientar mais alguma coisa que não tenha dito ou está tudo dito? Apenas para salientar que vamos receber brevemente, muito brevemente, seis meses e como temos um projeto piloto, vamos oferecer duas escolas de Santo Tomé e Príncipe, as duas maiores escolas, Santo Tomé e Príncipe, não apenas Santo Tomé, desculpe, o lapso, vamos oferecer a Lície Nacional duas mesas e vamos oferecer a Escola de Trindade que é a Margarida Manuel outras duas mesas. Portanto, essas quatro mesas serão de responsabilidade das escolas para as escolas levarem em prática a tênis de mesa. e no final a Federação junto às escolas vamos fazer um levantamento para ver efetivamente até que ponto o nosso projeto está se bem implementado ou não. Se acharmos que haverá necessidade de nessas escolas ainda implementar mais medidas que é para melhoria na altura obviamente que iremos fazer. Se acharmos que já estamos em condições que é para alargar um pouco mais o nível dos distritos também iremos fazer isso. aproveito a oportunidade agora que é para agradecer a sua Excelência Ministra da Educação ao Supervisor de Educação Física o David Monteiro ao Presidente do Comitê Olímpico João Costa Alegre a todos os demais os diretores também das escolas que colaboraram conosco nesse projeto e pessoalmente seu professor muito obrigado para a sua dedicação que não vejo palavras que é para sinceramente que é altura para agradecê-lo porque houve muita dedicação muito esforço e muito trabalho da sua parte Obrigado sim e obrigado também a todos os membros da Federação de Tênis de Mesa Obrigado And Life Ok, obrigado Sr. Presidente Santo pela sua presença aqui no Estudo And TV Obrigado Bem, é desta forma que nós nos despedimos desta conversa com o Presidente da Federação de Tênis de Mesa e também com o formador Abílio Cruz Tchau 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 Tchau